Música E se temos o spot quando começamos a cuspir A pintar, a mixar, a fazer Blue Movie evoluir São tantos anos de dedicação, é hora de intervir São tantas palhaçadas ao fim, mas é hora de examolir Faz-lhes sumir, quando os verdadeiros chegam Tudo o que podem é fugir, refugir Essas dicas fracas, ninguém as está a sentir Só dão vontade de rir, portanto a volta a te observar Ou outra direção, o mundo há de recuperar a sua verdadeira definição Eu, exponho a minha opinião, espelho a minha visão Não é o bom material que te faz mostrar Uma boa criação, evita a precipitação Foco-te na evolução, não vejas com motivação A fama e o cifrão, aprende tudo o que desce Sobre esta arte em questão Hoje em dia, o bíblia já não quer aquela rima construtiva Prefere aquela rima que só estiga, pouco importa a antiga lírica Se tens grande batida, se pensas assim Merechei, vodos e grandes pais da mira Fortivos de apontarão, carabinas Tropas derrater pelo país e o mundo estão despertos Prontos para te barrarem disso a tão certo Mas certamente não entendei Origens e culturas, acho que isso eles não compreendem Mas deixa aqui a dica, tentem Não me preocupo que os lovers também mantêm Enquanto isso o pensamento vai e vem Como se for me girirrola Também Dom Malan quem ficou Enquanto o moleque Malan para a margem lusa Se deslocou Aí rapaz, presta atenção Como em 95 A Doninha adivinha quem chegou Foi Project Dom Rubi Malan e Capente A ver restritos a negar bem Não deram stress com a ver o excesso É que um gajo tem mais skills do que parece Se rapaz cola, manda lá ver o teste Dorme se for possível de uma entidade que preste Aprendo uma missão, vou ouvir que a vence Eu trago magia pura tipo o...